Oh, decal! Ah, eu vou abrir. Vai ver que nem tem ninguém aqui. Oh, decal! Oh, decal! Oh, decal! Pode fechar aí mesmo, moço. Eu não vim roubar, não. Eu vim com os meninos. Ah, mas é militar. Oh, se eu me disculpe, a gente que mora aqui num cafundó desses nunca sabe quando a pessoa te vem. Se o senhor quiser pegar um passarinho, pode, oh, sargento. Não, não, não precisa assim como... Posso dar um passarinho pra ele, minha filha? Posso? Pode sair. É uma peça de farda. Uma peça de respeito. Se eu me disculpe, ela tá um pouco envergonhada. Mas se quiser pegar um passarinho, pode, sargento. Sainhaço, pinta-filgo. Eu quero o azul leão. Ah, pois não. Olha aí. Deus e pai. Não tem importância. A gente tem que servir a pátria. Mais alguma coisa, sargento? Não, muito obrigado. Espera aí. Eu quero um pouco d'água. Ô, linda. Um pouco d'água pro sargento aqui. O senhor vive sozinho aqui com sua filha? Sim, senhor. É bom, né, pra ter com quem conversar. É. De vez em vez, no mês que chove, a gente conversa um pouco, não é? É da minha filha. Pode pegar que não morre não, sargento. Ele gostou do senhor. O senhor parece que é amigo dos cachorros, não, sargento? É. Nós sempre fomos bons amigos deles. O senhor também gosta, né, senhor? Como é que é? Salvador Pereira, seu criado. Ah, criado de Deus. É. Quer dizer que eu gosto, mas não gosto muito. Gosto mais ou menos. A ver se pega um gambá por aí e vai. E a caneca. E a caneca. Sua filha não é muito faladeira, não? É. Ela é um pouco envergonhada. Bom, eu já vou indo. Muito obrigado. De nada. É. Ô, sargento. Hum? Não vai deixar o passarinho escapar por aí que ele volta. Não tem perigo. E apareça, sargento. Ô, diabo, e a festa? É. 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 É, meu filho. O Pilato disse que tem dois, né? A rapaziada tá reclamando que tem casamento demais. Pra quem que eu vou pedir esse santo agora? Pra Daniel. Sei. Tá bom. O senhor viu a estrada como é que tá? Tá ruim, hein? Eu não sei se vou chegar com esse santo aqui amanhã. Vai, sim. O santo vai ajudar. Vai? Vai. Tá bom. Se ajudar, vai. Ei, prefeitura. Tá vendo, santo atanho? Eu sabia que ia chover. Meu calo tava tudo. Hoje, arrependo, é paiva. Tá convido a isso, santo atanho. O que é isso? Ô, Santo Antônio, você é meu amigo ou é amigo da ONU? Fica bonzinho aí que eu já volto. Boa noite, pai. Boa noite, filha. Deus te abençoe. Vai pra lá, filho. Ô, Dicas. Salvador. Ô, sargento. Vamos entrar. Dá licença. Pois não. O que é que faz por aqui numa noite feia como essa? Pois eu vinha fazendo um carreto importante e encaiou, né? Eu vim ver agora se dá pra me ser... Um cristão é pro outro. Obrigado. Espere um pouquinho aí sentado que eu vou vestir uma roupa. Foi, viu? Ô, linda. Vem fazer um pouco de sala aqui pro moço. Pai, não tem ninguém. Tem? Tem eu? Você é a linda, não é? Eu não me conheço. Eu não estou incomodando, não? Aposto que você estava dormindo. Ainda faltava lavar o pé. Ué, a gente também lava o pé? Vai pra lá, Duque. Vai? Vamos, sargento. Vamos desencarar seu caminhão. Quer uma dananinha? Pode pegar. Não. Obrigado. Não passa luxo. Não, não quer. Vamos embora. Vamos. Se tivesse uns bambus pra pôr por baixo, não? Ai, não, não adianta. Porque aqui é só empurrando mesmo. E o senhor é um homem de sorte, sargento. Porque se pode contar nos dedos os caras que tem passado por aqui, sabe? É, tolou, mas... A marca vem pra bem, né, dono Hermelino? Vai lá pra direção que eu empurro. Eu tenho uma coisa pra te falar que tá me fazendo mal aqui dentro. Não, dê risada. Você quer tá ver o que é? Eu... Eu acho que eu tô gostando de uma pessoa. De quem? Você não sabe? Não, não sei. Nem não. Você não esqueceu de dar a partida, sargento? Passa a marca. Você sabe. Juro que não sei. Então eu vou falar. Pode falar. Não esquece de tirar o pé do breque. Eu acho que... Tô gostando de você. Mentiroso. Sai fazendo um pouco de mim. Engata a marca, sargento. Palavra de honra. E você não gosta nem um pouquinho de mim? Sai indo, sargento. Sai indo. Eu tenho vergonha de dizer. Até porque não gosta. Quem foi que disse que eu não gosto? Eu gosto. Gosto, sim. Conseguimos, sargento. Conseguimos. Puxa vida, sargento. Parece que o senhor traz canhão aí dentro. Deus lhe pague, seu salvador. O senhor foi um pai. Ah, nem tanto. Dou uma forzinha só e pronto. Bom, o caminhão já saiu. E eu já vou indo. Qualquer dia eu venho aqui fazer uma visitinha mais demorada para o senhor. Claro, a casa é sua, sargento. Inter. 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 Seu Salvador Eu vim pedir sua filha em casamento Eu sou pobre Não sou sargento Mas sou honesto e trabalhador E tenho um grande futuro pela frente Pela frente E meu defunto pai já morreu Em compensação Eu tenho uma mãe Também honesta e trabalhadeira Quer alguma coisa? Ajuda outra vez Outro passarinho Não Quer falar com o pai? Quero vim pedir a mão dele Quer dizer vim pedir pra ele a sua mão Que é pra você casar comigo E a nossa senhora Pai Pai Que que foi minha filha? Que ferra pai Que que é essa? O que que há? Pou para o meu cavalo Ó sargento Que que manda? Vamos entrar Então, como é que é? Tudo certo? Tudo bem lá no quarteto? Alguma encrenca? Eu não estou servindo no quarteto, Salvador. Ah, me desculpe, nem tinha reparado no uniforme da força pública. Mas, de um certo modo, até melhor, sabe? O que pesa no exército é esse mundão de oficiais em cima da gente. Olha, eu me lembro que, em 1932... Pai, o sargento também quer falar. Ah, teu irmão, pode falar, sargento. Não se acanhe, esteja à vontade, viu? Não, é que eu queria pedir uma coisa pro senhor. Até duas. Não, porque eu quero uma só, chega. É que eu queria ver se dava pra eu acertar, pra... Como é que é o negócio? Pra causar, calmoço. Ah, então era isso que o senhor queria, é? Entrou aqui na minha casa só pra botar o homem na minha filha? Botei. Eu vou acabar com a tua raça, seu Deus. Vai nada, é? Seu sedutor sem vergonha. Não quis oferecer, seu salvador. O negócio é direito. Eu quero acasar. E eu arrancando o caminhão da lama pra você. Estou com boa intenção. Doutor, a Linda vai casar. Vou casar nos dois lugares. Na igreja e no regresso. O quê? Na igreja e no regresso. O que é que eu vou dizer pra minha filha? Sargento, sargento. Estou aqui, mas não quero mais saber de casamento. Não, sargento. Você vai casar? Não. Vai sim. Eu explico. É o desabafo de um pai que está tendo no mundo uma única filha. É? Eu tenho esse desabafo que o senhor me acerte. Mas não tem perigo. Eu só fiz sua prova, sua coragem. Agora sei que você vai dar um bom marido. Seu salvador. Quem? Eu corri porque o senhor é o pai dela. Sim. Se não, eu fazia o senhor engolir a despengarda aí. Não, não. Não? Não. Olha, não é, não. Não, não. Para marido, estou aprovado, tá. Vamos parar por aqui mesmo? Vamos. É melhor. Então o fio do velho serapíço entrou quase na força, é? Aliás, eu não sou bem... Tenho. 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 Oi, pai. Como o Duque está gostando do Jacinto. Deixa o moço falar. Que motos são esses? Continue, Sajim. Eu estava falando que... O que eu estava falando mesmo, seu salvador, né? Não lembro mais. Ah, eu estava falando que cachorro bonito o senhor tem. Que beleza. Eu não morro de amor por esses bichos, não. Mas a minha filha gosta, a gente tem que aguentar, não é? Ô, Linda. Vai lavar a louça. Eu preciso conversar com o sargento. Então quer dizer... Hã? Que vocês pretendem casar logo, não é? Eu... Acho que lá para o dia 30. Tá. Você tem umas economias, não tem? Bom, eu... O senhor sabe, eu comecei a trabalhar faz pouco tempo. E já é sargento? Mas quem é que... Você não pede tempo, meu filho. Mas isso complica tudo. Ah, mas não tem problema, seu salvador. O que é preciso é ter saúde. Tendo saúde, está tudo resolvido. Bom, também não será lá o fim do mundo. Mais um dinheirinho para comprar um tanifuzinho. Uns móveis, roupa de cama, sem contar a despesa do cartório. E para os desses também. Não se meta, minha filha. Isto é negócio entre eu e o sargento. Acho que as 500 merais dá, não? Não, que esperança. No preço que dizem que andam as coisas, acho que vai bem mais. Vai por aí os mil e quinhentos. Mil e quinhentos? Acho que por aí. Bom, não há de ter nada. Eu vou dar um jeito. Palavra do soldado para mim chega. Linda! Sargento, pode beijar no leito. É de manhã Vou trabalhar. Vou trabalhar.